E aí galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje a gente vai selecionar juntos aqui 5 tênis de até 300 reais. De repente você está querendo comprar um tênis e aí você só tem 300 reais para investir. Fica ligado que nesse vídeo eu vou te dar 5 opções para você conseguir investir nos tênis maneiros e aí você vai conseguir usar de várias formas diferentes porque são tênis versátil, beleza? Se você é novo por aqui já se inscreve no canal, se prepara porque é viciante, você vai querer assistir todos os vídeos aqui no canal, mas não tem problema, eles estão aqui para isso mesmo. Então você pega um dia, relaxa aí no seu sofá e maratona os vídeos aqui do canal, beleza? Então é isso, curte o vídeo aí geral que isso também me ajuda demais. Vamos lá, primeiro tênis que eu separei aqui foi esse aqui que é o Adidas Stan Smith, o vermelho. Galera, Adidas Stan Smith, eu já falei aqui no canal um vídeo comparando Adidas Stan Smith com o Adidas Superstar, eu vou deixar esse vídeo aqui, o link aqui na descrição do vídeo. E aí tem uma diferença dos valores do Adidas Stan Smith dependendo da cor. Eu falei lá naquele vídeo e realmente eu acho o verde o mais maneiro, mas o verde é o mais caro, o verde ele é 349,90 e aí se você gosta do Adidas Stan Smith, você pode escolher o vermelho que vai dar para você montar vários looks legais também e ele é mais barato, ele é 279,90. Tem também o branco, só que o branco também ele é mais de 300 reais, que é o... ele é 309,99. Então a minha dica aqui nesse vídeo é o Adidas Stan Smith vermelho porque ele é o mais barato, beleza? Então a primeira dica é essa daí. Segunda dica também é um Adidas e ele é da linha Originals, que é o VRX Slow. Cara, esse tênis ele é muito maneiro, ele tem uma pegada sabe, bem skatista, com esse solado caramelo. Tem as listras ali na lateral que são as listras originais da Adidas, então cara, fica muito legal e esse tênis aqui, ele é bem versátil. Dá para você usar com uma calça jeans, um jeans destroyed, dá para você usar com uma calça de sarja, tom terroso. Galera, vai dar para você usar ele de várias formas diferentes, vai ser aquele tênis que você vai ter, sabe? Coringa. Você vai conseguir colocar com qualquer coisa, até com uma bermuda, enfim, ele vai ficar legal. Esses shorts mais curtos, cara, esse tênis aqui dá para usar com praticamente tudo que você tem em guarda-roupa, com certeza. E é o seguinte, eu esqueci de falar no início, relaxa, fica tranquilo na questão dos links, porque eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links de todos esses tênis, da loja, enfim. Então, se você se interessou por algum deles, é só no final você vir aqui e dar uma olhada na descrição do vídeo, que vai estar tudo certinho para vocês lá, beleza? Próximo tênis aqui que eu separei foi também um Adidas. Relaxa, não tem só Adidas não, tá? É porque eu fui colocando tudo por os Adidas no início. E esse aqui que eu separei é o Adidas, que também é da linha Original. Ele é o 3MC, cara, muito maneiro esse tênis aqui. Embora ele tenha uma cor forte, ele é um tênis clean. Então, dá para você usar também de várias formas diferentes. Dá para você usar com a calça jeans, a calça de sarja, de repente, é um tom mais claro ali, vai ficar maneiro. Um tom terroso pode ser que não fique tão interessante, mas, sabe, um branco, uma calça de sarja branca, ou jeans, ou jeans não, ou aquela cor gelo, sabe? Azul, vai ficar legal. E aí, é uma outra opção, R$279,90, está dentro dos R$300,00 que eu falei aqui. Ah, e se você tiver alguma dúvida de como usar tênis colorido, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um link de um vídeo que eu falo de dicas para como você usar tênis colorido, enfim. Lá está tudo explicadinho, com várias referências por lá. E aí, a nossa terceira... É a terceira? Não, acho que já é o quarto. É. Nosso quarto tênis aqui que eu separei é um tênis da Nike. É esse light branco e preto. Cara, dá uma olhada nesse tênis, que maneiro. Ele tem uma pegada um pouco ali chegando no Dead Sneakers ou nos Ugly Shoes, que eu já falei sobre esses tênis aqui no canal, que são esses tênis que estão mais em alta agora, sabe? Esses mais robustos e tal. Enfim, cara, esse tênis da Nike aqui tem essa pegada e ele é maneiríssimo. E é um tênis branco. Tem um vídeo aqui no canal com dicas de como usar tênis branco. Eu vou deixar esse vídeo aqui. Esse... Na verdade, são os três vídeos falando sobre tênis branco. Vou deixar todos eles aqui na descrição do vídeo. E esse aqui, R$189,90. Não chega nem a R$200,00. Cara, eu curti demais esse tênis aqui. Uma pegada bem anos R$90,00, R$2.000,00. Curti muito. Próximo tênis que eu separei aqui já é um da Puma, que também não chega a R$200,00. Quer dizer, ele chega a R$200,00 porque ele é R$199,00. Cara, tênis preto é um tênis muito versátil. Também tem um vídeo aqui no canal de dicas de como usar tênis preto. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Cara, tênis preto dá pra você usar também é uma peça coringa. Na verdade, todos esses tênis que eu botei aqui hoje nesse vídeo aqui são tênis coringas. Todos eles você vai conseguir usar com várias roupas diferentes. Tirando o amarelo, ele realmente, dependendo da cor da sua calça, pode ser que não fique tão interessante. Mas todos os outros, cara, dá pra usar com jeans, com sarja, independente de qual seja o material. E o corte da sua calça dá pra usar com camiseta regata, com camisa de botão, dá pra usar com jaqueta, enfim. São tênis que você vai conseguir usar muito. São tênis que você vai comprar e você vai bater, sabe? Você vai usar aí direto porque são tênis de qualidade, porque são marcas de qualidade. E aí também o designer dele, as cores vão te ajudar pra isso. E esse aqui foi o último que eu fechei aqui a lista, que é esse tênis da Nike. Cara, de todos esses aqui, o que eu mais curti foi esse último da Nike e o Adidas... Qual foi? Ah, o Adidas VRX. Cara, esse eu curti demais, esses dois aqui. E me diz aqui nos comentários qual que você mais curtiu, qual que você compraria ou qual você vai comprar. De repente, se você já tem um desse, me diz aqui também nos comentários qual que você tem. Se você costuma usar pra caramba, se são confortáveis ou não. Quero saber tudo, beleza? Bora trocar essa ideia aqui nos comentários. E é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!